Acabamos de pousar, chegamos, graças a Deus, agora vamos embora pegar o Uber, ir para casa, pegar o carro e pegar o Duque, estou doida de saudade, vamos lá pegar a Elisinho hoje mesmo, vamos lá. Acabei de pegar meu amor, coleção, amor demais, que estava uma saudade na nada, gente, que estava uma saudade na nada, com essa coisa bonita, já pegamos ele, agora estou começando a te fazer mala, bagunçona que está por aqui, bagunçona já que está aqui, mala para tudo quanto é canto, já guardamos algumas coisas, tem coisas aqui e a mesa toda cheia. Aqui é a bolsinha que eu levo as coisinhas do Duque, já desfio, já vou guardar, guardar a coleirinha dele, já começar aqui a guardar outras coisas. Esse aqui é bolo que eu trouxe lá da minha mãe para amanhã. A bongleira já leva de merenda um pedacinho de bolo, né? Ah, então é isso, gente, vamos organizar aqui, tomar um banhozinho e a gente continua amanhã. Oi, gente, dia seguinte por aqui, aí vamos começar a colocar a casa em ordem, que está aquela bagunçona, cheia de mala, espalhada, enfim. Vou começar agora já tirando as roupas para lavar, né? Deixa eu abrir aqui a janela. Acabei de deixar a Lelinha no colégio, agora são sete e meia, deixei ela na escola. Aí agora vou dar aquela geralzona aqui, já lavar a roupa, para ver se já seca mais para o fim da tarde, eu já consigo bater outra máquina, né? Que tem roupa para lá. Enfim, Duquinho está aqui, daqui a pouquinho eu desço com ele, preciso lavar banheiro e organizar a casa. Minha nora vem hoje para cá, ela não conseguiu comprar no mesmo voo que a gente, né? Para voltar ontem à noite com a gente. Então, ela está vindo hoje de manhã, vai ficar uma semaninha aqui que ela está de férias do trabalho. Então, ela vai ficar aqui com a gente. E é isso, eu vou filmando aí para vocês, espero muito que vocês gostem do dia de hoje, tá bom? Não esqueça de deixar o like para mim, se inscrever aqui no canal, comentar e compartilhar. Então, vamos embora para o vídeo comigo. Olha o que eu trouxe dentro da minha mala, gente. Olha, você quer ir com a mamãe? Enfim, o que é o meu coração? Acabamos de descer, o estempinho está assim, ó. Está nubladinho, mas está bem gostosinho. Alguém está aqui, ó, só no cheira-cheira. Eu troquei a corrente, a coleirinha dele, botei essa assim, ó. Porque a outra que ele tinha era aquela de abrir e você dava a cordinha, né? E aí, ela tinha três metros. E ele só andava igual um desesperado pela rua, gente. Correndo, correndo, igual um louco naquilo. Por mais que a gente não desse a corda, ele sabia que tinha espaço, né? Então, ele só andava correndo. Agora, não, ó. Ele já passeia. Está dando certo. Eu vi que a gente tem que colocar essa daqui assim primeiro para ensinar, né? E tudo depois, quando o cachorro já estiver adestradinho, né? Na caminhada, você pode colocar aquela de tantos metros. E eu não, eu logo troquei essa de três metros para ele, sabe? Acho que foi por isso que ele andava igual um doidinho. Desesperado. Então, deixa eu ver se ele faz aqui o número dois, que está faltando, para a gente continuar lá a organização da casa, né? E eu preciso ir no mercado. Eu preciso ir no mercado agora de manhã. Vem, filho, vamos lá pegar o saco. Porque eu não tenho nada de casa. A gente vai fazer compras. Acho que eu vou hoje à noite, quando o marido chegar, né? Porque eu preciso fazer almoço. Então, eu vou lá comprar uma carninha rapidinho. Eu faço o estrogonofe, que é rápido, né? Vai ser o nosso almocinho de hoje. Já almoçamos. Minha Nora já chegou. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Agora, ela está vendo o filme com ela ali. Eu vou fazer pipoquinha aqui doce para elas. E aí, continuo a organizar a casa, né? Aí, depois eu mostro tudo para vocês. O barulhinho de fundo é a loucinha, que eu liguei no aquispray, né? Para não colar, porque eu fiz o estrogonofe, ó. Está vendo? Já sobrou para a janta. E aqui, eu já liguei agora. Estou cozinhando feijão, ó. Está ligadinho ali. E daqui a pouco eu vou pegar esse filé de coxa e sobrecoxa. Já limpar, deixar temperadinho também na geladeira. Porque já é o almoço de amanhã. Enquanto isso, fica curtindo, né? Para pegar gosto. Então, bora fazer uma pipoquinha doce. Aqui eu tenho milho, um pouquinho de óleo, açúcar e água. Agora é só esperar a bichinha estourar. Ai, gente. Estou morta. Fui correr. Corri 5K. Nossa. Só que a volta do parque aqui é na subida. Gente, quase morri, mas passo bem. Olha como é que eu estou ostada. Não vou nem tomar um banho agora. Vou fazer um arroz, porque falta fazer um arroz para a janta. Depois eu faço. Depois eu tomo banho. Ai, socorro. A Rafa está malhando com o Lucas e o Lelê. Aí, daqui a pouco eles voltam. Tomam banho também. E a gente janta, né? Papai também já está chegando. Então, vamos embora fazer um arrozinho. Falta organizar aqui umas coisinhas na pia. A gente mostrar, ó. Que eu fiz pipoca de tarde. Para a Rafa e para o Lelê. Aí de organizar e lavar uns potinhos ali. Então, vamos embora. Fazer aqui um arrozinho. Acabou que eu não filmei mais nada para vocês, gente. Eu fiquei moída. Fiquei muito cansada. Jantamos. Eu organizei lá a louça na máquina. Tomei banho. E tchau e benção, gente. Eu não vi mais nada. Nossa, eu fiquei muito, muito cansada. E aí, eu não fiz nada. Acabou que eu nem lembrei de gravar. De mostrar a janta. Nada disso. Enfim. Mas quero deixar registrado aí esse videozinho. Então, eu vou finalizar ele por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like para mim. Que é muito importante. comentar, se inscrever, compartilhar aí o canal. Compartilhar algum vídeo para me ajudar. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.